E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o FAX e galera, no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo a mais nova atualização do Mercedes-Benz Struck Simulator. Pra quem não conhece esse game, ele é um jogo totalmente focado em caminhões da Mercedes e o melhor de tudo é que ele é multiplayer. E nessa nova atualização do game acabou trazendo a possibilidade de a gente utilizar o 1518 no modo multiplayer, antigamente a gente só conseguia utilizar o acelo né, e agora a gente consegue jogar também com o 1518. E nesse vídeo a gente vai estar conferindo essa atualização, então vem comigo até o final, então não esquece do seu like aqui embaixo que isso me ajudou demais, também se inscreve no canal que a gente tá com uma 31 mil inscritos e também ativa o sininho e notificações para não perder nem o vídeo novo aqui no canal. E galera, tamo aqui com a presença do Andro Games BR, quero agradecer a presença dele aí, e a gente vai estar fazendo uma viagenzinha aqui né, vamos estar fazendo uma viagem aqui, ele está com o acelo, eu estou com 1518 e bora lá né mano, vamos estar pegando a nossa carga. Eu estou aqui pelo emulador, então antes de a gente fazer alguma barbeiragem aqui eu peço desculpas né, e a gente vai estar indo até uma fazenda né, tem uma fazenda ali, uma região bem legal mesmo, e tem até uns atoleiros ali né, uma estrada de terra que chega até lá. E olha só, já vem o Andro aqui atrás né, tem uns NPC passando lá no fundo, e bora lá né mano, bora lá, estão quase chegando aí na estrada de terra. E olha só, já vem o Andro passando aqui, vamos entrar aqui na estrada de terra, e olha só, o caminhão do Andro afundou né mano, isso aqui é meio que um atoleiro né cara, bem legal mesmo. E galera, esse jogo ele é bem bacana mesmo, faz um tempinho aí que ele já está disponível na Play Store, e ele tem os dois modos né, o modo offline e também o modo online, que é esse modo que a gente está jogando agora. Tem vários tipos de caminhões né, vários caminhões mesmo da Mercedes, tem o Actros, tem esses caminhões aqui como o Arcelo, também o 1518 né, que é esse caminhão aqui. Cara, tem variedades bastante bacanas lá dentro da garagem né, onde você pode estar comprando vários tipos de caminhões. Esse jogo ele é bem leve né, ele está pesando 106 MB se eu não me engano, e o link de download dele vai estar aqui embaixo na descrição né. E como eu tinha falado aqui no começo do vídeo, nessa última atualização que veio ao game, trouxe a possibilidade de a gente estar jogando aqui com o 1518 no modo multiplayer né. Vamos indo lá, e olha só, estamos quase chegando aqui na fazenda né, a fazenda é bem pertinho mesmo, o André já vem aí com o Arcelinho né, eu estou aqui com o 1518, está bem bacana mesmo né cara. Olha só, já é ali embaixo, bem na esquerda ali, a fazenda né, onde a gente vai estar carregando, e vamos estar acelerando aqui né mano, vamos abaixo aqui, será que não vai perder os freios não mano, olha só. Vamos ultrapassar o André aí, rapaz, olha a pressão, o Arcelinho já ficou para trás hein mano, 1518 tem pressão hein. Olha só, a gente tem um curvão aqui, já dá para ver aí a visão do mar né cara, bem bacana mesmo. E olha só, tem todo um curvão aqui né cara, olha só, e tudo estrada de chão, toda essa região aqui né, tem a estrada de chão também, tem ali a fazenda né. É bem bacana mesmo esse jogo né, a gente vai estar chegando rapidinho ali na área de carregamento ali né, a área onde que carrega ali o caminhão. E é uma animação bem legal né, para a galera que não conhece, olha aí o André aí cara, o André atravessando a minha frente mano. E é bem legal mesmo, tem animaçãozinha ali né cara, de estar carregando ali o caminhão, olha só, o André já está dando pisca ali. E vamos estar chegando aqui na área de carregamento, olha só, tem uma região aqui, tem uma fazenda, também tem um silo a fundo. E a gente está chegando aqui na flash né cara, para estar carregando, a gente vai estar chegando aqui, olha só, o André já carregou né, bem legalzinho mesmo. Vamos estar chegando aqui para carregar ó. Aí ó, pare aqui, vamos estar carregando o nosso caminhão. Olha só que bacana cara, tem animaçãozinha né, que vem ali a carga. E bora estar indo né, bora estar tentando entregar aqui, a gente tem que cuidar também a questão do combustível cara, sim, a gente tem que cuidar a questão do combustível. Porque senão se a gente ficar andando muito tempo sem abastecer, o caminhão ele não vai andar mais né, obviamente, o caminhão sem combustível ele não anda né. E você tem que cuidar disso, porque senão você vai ficar empenhado aí com o seu caminhão né. Bora estar indo né cara, vamos estar saindo dessa região aqui bem bacana aqui, tem as plantações aqui, o que será que essas plantações mano? Será que é de milho ou o que? Aparenta muito ser de milho. Bora estar alcançando o André aí. Olha só, o Andro já vai indo aqui na frente, já vamos subir aqui esse morrinho né cara, estamos saindo aqui da fazenda. E o Andro já está dando um zigue-zague bem louco aqui mano, será que vai dar pressão aí para subir o acelinho cara? Aí o acelinho tem pressão hein, o 1518 também. E bora estar indo, bora estar chegando ali na outra empresa para estar entregando essa carga. E lembrando novamente né, para a galera que não conhece este jogo aqui, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês estarem baixando, jogo bem bacana mesmo. Ele contém modo multiplayer também, modo offline, então é bem bacana mesmo para você estar jogando com seus amigos aí né. Você está procurando um jogo aí que é multiplayer e dá para jogar com seus amigos, esse aqui é uma ótima opção né. Olha só, o Andro já vai indo lá na frente né, tem um decidão aqui. Toda essa região é estrada de chão né, já já a gente está chegando aqui no asfalto. Lá no fundão dá para ver que tem os prédios né, agora não dá para ver mais, mas aqui na frente já vai dar para ver que tem os prédios ali. Tem uma região urbana bem bacana, olha só, dá para ver os prédios daqui, bem legal mesmo. E bora estar alcançando o Andro, será que a gente vai alcançar mano? Está em sexta marcha aqui mano, olha só. Rapaz, vamos passar, vamos passar. Aí, passamos mano. É uma corrida isso aqui velho. Olha só, estamos quase chegando aqui no asfalto. Nossa vida mano, a sorte que não... Calma, calma cara. Vai na manha louco. Olha só, já chegamos aqui na área de asfalto né cara, agora vamos estar indo ali para entregar nossa carga. Já tem um posto aqui de onde que a gente saiu né. Aqui a gente pode estar abastecendo o caminhão, aqui a gente já está na reserva, vamos estar abastecendo mano. Vai lá na frente Andro, bora estar abastecendo aqui, porque senão a gente vai ficar sem combustível né cara. A gente vai acabar ficando sem combustível e vai dar ruim né, a gente não vai conseguir entregar nossa carga. Vamos esperar o Andro está saindo aqui. Nossa, acho que ele já está terminando de abastecer. Vamos ver, será que ele está terminando de abastecer? Olha só, bora estar chegando para abastecer né. Olha só, já aparece um busão aqui do NPC aqui da escola. Bora lá, vamos estar abastecendo. Aqui é pack gas né, pode estar esperando a gente estar abastecendo. Será que vai sair caro mano, acho que vai sair caro aí a nossa conta para estar abastecendo aí o nosso caminhão. Bom, já terminou de abastecer né, dá para ver que está com o tanque cheio aqui. O Andro já está esperando a gente aqui. Deixa eu mostrar a câmera externa né cara, para a galera que não conhece esse jogo aqui, tem a câmera externa aqui né, para a gente estar conferindo um pouquinho dos detalhes do jogo né. Tem aqui a opção de a gente estar dando um zoom né, no nosso caminhão aqui, a gente pode estar dando um zoom bem bacana. Eu estou aqui no emulador né, esse volantezinho aqui é um pouquinho mais chato para a gente estar dirigindo aqui, mas a gente está fazendo uma gameplay bem bacana aqui para vocês né. Bora estar indo para entregar essa carga aqui ó, bora a gente estar indo lá. Já vem um NPC aqui, já segurou aqui para a gente estar entrando aqui, bora lá né, o Andro já vai indo aqui na frente. E cara, a gente ainda tem um longo percurso ainda para estar entregando essa carga, olha só. Não sei ao certo se esses pontos verdes aqui do lado esquerdo do mapa ali a gente vai ter que estar passando, mas eu acredito que a gente vai ter que estar passando ali por ali né mano. Bora estar seguindo aqui, bora estar tentando entregar, olha só. Realmente a gente vai ter que passar para aquela região ali, então bora lá para a gente estar entregando essa carga né. Olha só que bacana essa região aqui cara, tem bastante montanhas né cara, logo após o posto. Aqui já tem meio que uma serrinha, aparenta ser uma serrinha né, tem bastante rochas aqui, também alguns morros. Bem bacana mesmo esse mapa né, por mais que não tem muitos detalhes, questão de árvores, entre outras coisas assim. Mas o jogo ali é bem bacana né cara, bem intuitivo mesmo. E dá para jogar com bastante pessoas né cara, dá para jogar com seus amigos aí, bem legal mesmo. E olha só, como eu tinha falado né, só tem a possibilidade no multiplayer de a gente estar jogando com o Arcelo e o 1518 né. Que agora veio a possibilidade na última atualização, a gente está dirigindo o 1518 no modo multiplayer. E aí você consegue estar escolhendo essas duas variedades de Arcelo né, o Arcelo ele é o primeiro caminhão do jogo né, o mais barato de todos. Então você pode estar já basicamente comprando caminhão e já está indo jogando multiplayer né, bem legal mesmo. Olha só, já veio um busão aqui, um NPC na contramão, bem legal mesmo. E bora está indo aí né, bora está chegando aí, já está entregando essa viagem logo logo. E bom galera, tivemos que abastecer de novo o caminhão né cara, essa viagem que a gente pegou é bem longa mesmo. E vamos estar dando continuidade né cara, eu acredito que a gente já deve estar quase chegando aí, onde a gente vai estar entregando né. A gente pegou uma viagem bem longa mesmo e olha só o que tem aqui na frente mano, o que será que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem uma empresa que aparenta ser uma empresa à direita né. E olha só, é um evento aleatório mano, olha só que bacana, tem obras na pista né, olha só que legal. A gente vai ter que pegar um desvio aqui né, olha só, é um desvio de estrada de terra né, olha só que legal né, é tipo que nem um balão né, um desvio aqui que tem ainda aquela parte de obras. Eles devem estar fazendo alguma obra específica ali né, que não pode passar por cima. E bora só dando continuidade aqui né, eu acredito que a gente já deve estar quase chegando aqui na empresa né cara, uma viagem bem demorada mesmo. E bora lá né, vamos estar chegando aí na empresa né, olha só. Eu acredito que já deve ser logo aqui na frente, é realmente, é aqui na frente né mano, nessa cidade aqui na frente, porque já dá pra ver que o mapa, ele acaba já logo aí né. E bora, bora tá chegando aqui na empresa né, bora tá descarregando aqui o caminhão. E olha só, o ano já vai aí na frente né cara, tá dando uma seta ali bem louco. E bora tá indo aqui né, eu acredito que a empresa, é a empresa tem que pegar a esquerda aqui né. Olha só, o ano já parou aqui, deixa eu ver, eu acho que é por aqui, vamos ver onde que é. E olha só, a empresa pra gente tá entregando essa carga é aqui né mano, olha só, a gente tem um subidão aqui pra gente tá subindo, olha só mano. Quase que não subiu ali né, e vamos tá descarregando aqui, olha só, já descarregou automaticamente né. E basicamente a gente já vem pro menu novamente né, pra gente tá escolhendo uma nova carga. E galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo conferindo essa nova atualização do Mercedes-Benz Truck Simulator. Lembrando novamente que o link do download desse jogo vai estar aqui embaixo no campo da descrição. E antes de finalizar o vídeo aqui, eu peço, se você não te like no começo do vídeo, deixa o like aqui embaixo, também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 31 mil inscritos. E também ativa o sininho de notificações para não perder nem o vídeo novo aqui no canal. Mas então é isso, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.